Se você quer fazer um comentário, talvez uma postagem com símbolos assim ó pessoal, especiais no seu computador, como no YouTube, eu posso botar aqui na minha descrição ou comentar em um vídeo galera, olha aqui como fica, no Facebook também você pode estar criando essa mesma postagem, Instagram também aqui ó galera, eu coloquei aqui embaixo e vou publicar, e aí veja como fica aqui o efeito pessoal, também tem no WhatsApp caso você queira mandar essa mensagem para alguém, bloco de notas também vai, beleza? Fica no vídeo aí que eu vou lhe ensinar como é muito simples, você que está fazendo a postagem, quer botar esse símbolo para chamar a atenção, é muito fácil pelo computador, você vai escrever sua frase, quando você quiser incluir algum símbolo, aperta a tecla do Windows e ponto, uma tecla Windows com a outra tecla ponto, segura o Windows e aperta o ponto, vai aparecer essa janelinha aqui galera ó, você pode estar selecionando aqui usado recentemente aqui ó, carinhas e animais, esses aqui balão, coisa e tal e tal, aqui também pessoal, ao lado desses emojis aqui ó, você tem essa opção, descrição né, que é muito legal, vou botar aqui para vocês verem ó, vou dar um espaço, Windows ponto, clico nesse, que eu acho muito legal aqui, esse aqui ó, esse, vou dar um espacinho, e esse, dou um espacinho, e esse aqui também é muito da hora, beleza? Aí ó galera, é muito simples, você faz isso em qualquer lugar que você queira, você pode estar colocando, se gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal DPC Tutoriais.